Olá 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 galera que gosta de zoeira, eu sou o GamerCJ e como prometido, eu trouxe meu segundo vídeo com narrador e só com uma música nova, porque eu não achei outra música boa para colocar nos meus vídeos, então é só isso que eu queria falar, agora chega de enrolação e bora para o vídeo. Hoje eu estarei jogando um CSGO só que para Android que se chama Block Strike, sério esse jogo parece muito com CSGO, eu já joguei esse jogo antes também mas faz quase um ano que não jogo esse jogo, então vamos ver o que mudou tanto nesse jogo. Eu não sei qual mapa, irei jogar então vou colocar aleatoriamente. Vai lá Patrick, mata ele, eu nunca duvidei de você. Faleceu. Ok vou comprar a P90, porque eu tenho pouco dinheiro. Eita porra já dei uns tiros sem querer, porque esse botão de atirar tá muito grande. Ah de novo, mano eu tenho que diminuir o botão de atirar. Pois é parece que não tem ninguém aqui, é melhor eu ir para outro lugar. Que susto morre caramba, ah 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 era para eu usar a minha P90. Caralho maluca brabo, porra. Que é isso Patrick e eu achando que ele era noob, mas na verdade eu é quem sou. Faleceu. Ae e finalmente, ganhamos e quem diria que foi o Patrick que fez tudo isso. Mano só tenho 500 reais, tu pobre. Ae e finalmente, ganhamos e quem diria que foi o Patrick que fez tudo isso. Eu acredito que eu posso voar Como eu caí? Subiu Todo mundo morreu Acabou Apareceu Acabou Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Subiu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.